Fali galera, tudo beleza? Aqui fala é Lucas Gamer. Bom, hoje eu estou com a minha voz da zoeira. Eu baixei um aplicativo da voz da zoeira. Eu estou com 140 inscritos. Obrigada pela ajuda dos inscritos. Olha só no vídeo, nas fotos. Manda para ele. Isso, vai. Vai, Luquinha. Lucas, eu gostei disso da casa. E aí, gostou? Tente te deixar o like, sino o meu canal e ativar o sininho e tchau.